Vamos fazer aí uma competição? Pessoal, chegou a hora da gente ver a ação. Eu quero convidar todo mundo aqui, e claro, o Zuluzinho, pra ser o nosso árbitro. Vou te convidar pra ser o nosso árbitro, tá bom? Porque vai rolar agora o campeonato de tapa na cara. É o Dona Florinda Pride. Dona Florinda Pride. Pessoal, duas lutas, duas lutas. Uma masculina, outra feminina. Cada luta terá três tapas pra cada lado. Olha, eu tô ansioso pra ver isso, eu vou ficar aqui. Eu não quero que sobre tapa pra mim. Zuluzinho, você vai ser o juiz, preparado? Tô no ponto já. Então, vou pedir que entre os nossos competidores. Bota a ordem aí, Zuluzinho. Eu queria que você me apresentasse aí os competidores, por favor. Passa a ficha deles. Isso daqui é o Oscar. É campeão. O Oscar é campeão no Maranhão, né? Foi ter vitórias no Maranhão. Participou aqui em São Paulo, no evento que teve aqui da feira. Agora tá moda ter eventos de slap de face em feiras, em evento de MMA nos Estados Unidos. E aí a gente começou a colocar aqui no Brasil pra poder divulgar mais o esporte. Ele foi em segundo lugar aqui, né? E o D'Angelo é iniciante no esporte. A nossa amiga Janaína, ela é índia. Faz MMA, faz boxe, faz Muay Thai. A nossa amiga Bruta. São todas duas campeãs também. Ela faz MMA, boxe, Muay Thai. Todas são atletas de algum tipo de arte. Se você fosse escolher tomar o tapa de alguém aí, quem você escolheria? Podia fazer a fila dos quatro. Vamos começar a primeira luta, vamos lá. Primeira luta. Vocês sabem as regras, já são profissionais. Não pode atingir o olho, o queixo, nem o ouvido. Tapa vem meio da mão, ponta dos dedos. Uma falta desclassificada. São três tapas pra cada, né? Vamos pro cara e coroa. Quem é cara e quem é coroa? Sucado. Cara. Coroa. Bário primeiro, tá bom. Aliás, me explica uma coisa. Qual é a cara, qual é a coroa da moeda? Eu nunca sei. A cara, a cara tem... Coroa minha mãe, cala a boca, gordo. Qual que é essa daí? Essa é a cara? A cara. E a coroa é o valor. A coroa que tem o... A coroa sempre é o valor. É o valor. E a cara é o que tem do outro lado. É. Desculpa interromper com essa dúvida, irmão. Na próxima, tu vai pegar a tapa. Eu não sabia também, obrigado. Na próxima interrupção, eu vou aí te dar um tapa. Não. Não esquece que em todo esporte tem um juiz e ele é a moral do esporte. Se tu vir bagunçar aqui, já sabe. É a tapa. Ficou pianinho. Vamos lá. Repara. Chega mais, encosta. Reto. Se tivesse reto, não pode... É torto. Pode bater no... No ouvido. Aqui ele cometeu uma falta. Foi falta? Foi. Ele bateu, acertou... O maxilar. Ah, parte do olho. Parte do olho. Não pode. Olha como aparece o rosto dele, aparece o pó branco. É, realmente. É onde bateu no olho. Mas pra você ver, né, como a gente é, como não fui eu que tomei o tapa, eu não tô nem aí. Então, o próximo tapa é do meu amigo Oscar. Engraçado que o... Quem que vai tomar o tapa agora? É o DeAngelo. Ô, DeAngelo, você tentou usar o truque da barba, mas ó, se ferrou que a barba só cresce aqui, né? Se deu mal. DeAngelo tá se cagando de medo, ó a cara dele. Olha o pé. Junta o pé. Aí, DeAngelo. Você tá com cara de quem tá se cagando, hein, irmão? DeAngelo sentiu, hein? É o pior jeito de fazer uma tatuagem do Lodoni. Último tapa dele. Desiste, mano. E tu vai dar mais um tapa. Aí a gente vai sair pra decisões, viu? Tá bom? Eu acho importante nesse momento eu parar tudo e deixar claro que se alguém morrer aqui, a responsabilidade não é do De Noite, tá? Não é do apresentador do De Noite. Talvez seja do elenco do De Noite, talvez seja do SBT. Mas como apresentador do programa, eu assinei um termo que, caso ocorra mortes, eu... Juluzinho tá te ignorando. Mas eu tô falando pro Brasil. Juluzinho tá lá, socorrendo o paciente. Olha lá, olha lá o tapão, olha lá. Um. Dois. Tapa na pantera. Foi perfeito. Aguentou bem, irmão. Não sou o pó que subiu, viu? Nem mexeu. Aguentou, nem mexeu, mas tá vermelha, velho. Tá fudido agora. É justo? Eu concordo. Tem bundas também. Tapas na bunda. Bundadas na cara? Nossa, olha só o De Angel. Esse último tapa, ele deu mais lento, porque, como ele já tem uma falta e ele não tem nenhuma, com medo de acontecer alguma falta, como foi três tapas, foram quatro, né? Ele administrou a precisão. Então, campeão da noite. Nossa, olha só. Eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos. Já, já, você manda a hora que eu for te premiar, irmão. Você vai ter o seu momento. Você é um campeão. Tranquilo. E todo campeão neste programa tem o seu momento. Fique tranquilo. Muito obrigado. Pessoal, vou pedir uma pausa aí na competição, porque a gente tem que fazer um intervalo rápido e a gente volta para continuar com o Dona Florinda Pride. Tapa na cara aqui. Não sai daí. Tapa na cara. 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 Estamos de volta com o Zuluzinho, o rei do tapa na cara. E vamos continuar a nossa competição, Dona Florinda Pride. Vai lá. Vamos para as garotas agora. Atrás delas, de olho, para não cair. Esse é um programa que premia os campeões. Enquanto as garotas se preparam, isso é importante todos saberem. A gêmeas lacração parou de dançar. Vamos para as garotas. Vamos para as garotas. Vamos para as garotas. Vamos para as garotas. Agora vai vir aqui e vai te dar um tapa na cara. Você não vai aguentar. Cara ou coroa. Você é um mole do cacete. Cara. Zuluzinho. Danilo está falando aqui. Porra, velho. Respeita lá. Ele gosta de ti. Não gosta? Ele só gosta de pernil e pizza. Quando eu termino o encrenhe, eu enfio o rosto. Oh. Que isso? Oi, Didinho. O próximo Bill aí que vou aíайтutar. Ih. Que dá pão, hein. Quem vai ganhar? Simone ou Simária? Vamos ver. Simone ou Simária? Vai. Essa a gente queria ver. Ai, 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 ai. Falta, falta. Batei a ponta de dedo. Eu gosto muito da categoria com que a pessoa que toma o tapa continua digna. Ela toma um tapa... E faz cara de choro, né? Não, é assim, é assim que você tem que encarar a vida. A vida vai te dar muito tapa, tá? Aprenda com Simone e Simari. Duas faltas. Vai e pegou nos luzinhos. Falta, falta. Mais um tapa pra cada. Olha aí. Cada uma cometeu falta, viu? Duas faltas. Isso, uma de cada. Elas estão bravas. Força, só precisar. A gente pediu pra que as pessoas que participassem não se gostassem. Foi uma exigência do De Noite. Olha aí. Ah, foi mal. Foi fraca. Faltou o último tapa. Uma está devendo dinheiro pra outra e isso ajuda bastante o sentimento na hora da competição. Pra bater? Fechou. Fechou. Duas faltas. A campeã... Com duas faltas. Com duas faltas. Porque a Janaína cometeu duas faltas. Duas faltas. Por favor, vem cá. Você é o... O Oscar. O Oscar. Vem cá, Oscar. É... Esta medalha, ela é de ouro puro. Tudo no SBT é ouro. Você já deve ter visto as propagandas do SBT, que aqui nós temos ouro que vale mais do que dinheiro. Sim. Disso que estamos falando. Essas medalhas são de ouro e a gente tem uma medalha dessa aqui pra você, que foi o campeão do Dona Florinda Pride. Tudo no SBT. Tudo no SBT. Antes que eu coloque no seu pescoço, você pode mandar um abraço pra quem você quiser. Eu quero aproveitar esse momento primeiramente, né? Boa noite. Pra agradecer a Deus e a todos os organizadores desse maravilhoso evento e por estar aqui também nesse programa que é líder em audiência. Quero mandar um abraço... Quero mandar um abraço também para os meus amigos, irmãos e colegas do FPE, da Força de Pronto Emprego do Sistema Penitenciário de Pedrinhas, para o GEOP e para os auxiliares e para todos que colaboram para manter a ordem e a disciplina do sistema prisional. Um abraço também para o pessoal do Pernambuco que está nos assistindo nesse momento e para todo o Maranhão. Que legal. Agora sim, chegou no momento. Olha aí. Vou botar a medalha. E não poderia faltar pra minha namorada também. Alcine Bronze, de Rosário. Um abraço aí, meu amor. Te amo. Valeu a pena os tapas. Você... Já tomou alguns tapinhas da sua namorada? Não, ainda não. Vamos lá. Gostaria? Se eu merecer... Vamos lá. Vou colocar aqui. Desculpe aqui. Eu tenho que encaixar direitinho aqui. Tá bom? Ficou bom. Ficou bom. Obrigado. Parabéns para você, Oscar. Parabéns para você. E agora? Vem aqui para o lugar do Oscar. Como você se chama? Simone Bruta. Simone? Bruta. Boa. Oscar, você já ganhou a sua medalha. Deu fora daqui, por favor. Talvez. Você fique aqui. Muito obrigado. Quer mandar um abraço para quem? Eu quero te dar um beliscão. Que minha amiga mandou te dar um beliscão. Aí, Gilda. Beliscão. Cadê ela? Cadê ela? Não está. Está em São Luís. Ela me beliscou. Enquanto você está aí em São Luís, ela me beliscou. Quer saber também? Quer saber? Essa medalha aí que a Simone vai ganhar, tá? Ela... Eu roubei ela do porte. Olha, do Se Rolar Rolô aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Se Rolar Rolô, tá? É de um programa que não passa 20 anos no SBT. E essa é a medalha que eu vou dar para ela. E você quer mandar um abraço para quem? Eu quero mandar um abraço para a minha mãe. Eu sei que essa ela não gosta, mas eu estou aqui. Está aí tomando tapa. Sua mãe já te deu tapa? Por isso que eu não me falo. Eu vim fugir, né? Sua mãe já te deu tapa quando você era criança? Várias vezes. Então você treina desde pequena? Desde pequena. Ela fala para mim que eu não apanhei muito. Por isso que eu gosto de apoiar. Aê! Eu não te bati o suficiente. Um beijo, mãe. Boa. Minha irmã, minha cunha e uma pessoinha aí que... Manda um abraço para a minha mãe. Um grande abraço para essa pessoinha. Um abraço. Vai chegar até o ano de Tucum, viu? Eita, vai chegar com a medalha. Aqui, ó. Se rolar, rolou. Pronto. Obrigado você.